O advogado Maicon Luz falou sobre a ação investigativa que tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí referente a cassação dos mandatos do atual prefeito de Picos, José Valmir de Lima do PT e do seu vice Edilson Alves de Carvalho do PTB. Existe uma ação eleitoral tramitando na justiça eleitoral que pede a cassação do prefeito Padre Valmir. Ela foi julgada em julho deste ano pelo juiz aqui de Picos, da zona eleitoral de Picos que entendeu ter havido o abuso de poder econômico e por isso caçou o prefeito. No entanto, nós interpusemos recurso aqui, esse recurso tem um efeito suspensivo e por conta disso a cassação foi suspensa. Hoje é importante ser dito que a cassação do prefeito está suspensa. E o processo foi encaminhado para o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral em Terezina. E lá no TRE o processo está tendo andamento e na última semana, na última quinta-feira, ele passando por mais uma fase dele, nós tivemos o parecer do Ministério Público Eleitoral. Então o Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer, que é uma mera opinião, não é uma decisão, não tem efeito vinculativo. E nesse parecer do Ministério Público Eleitoral, ele opinou que a sentença do juiz aqui de primeiro grau fosse mantida, ou seja, que a cassação fosse confirmada. No entanto, nós, enquanto advogados do prefeito e o próprio prefeito, estamos tranquilos porque nós já esperávamos por esse parecer, tendo em vista que o Ministério Público é um órgão que tem sua natureza mais voltada para esse lado da acusação. E é aqui que na primeira instância nós já tivemos um parecer contrário a nós, também esperávamos que esse parecer também na segunda instância fosse contrário. O advogado explica quais fatores motivaram a cassação da atual gestão e afirma que o processo é composto por ilegalidades. A expectativa para o julgamento é muito positiva. Esperamos que esse julgamento só aconteça no próximo ano. São sete desembargadores que irão votar e nós acreditamos que esse processo será anulado, pois dentro dele existem várias violações, várias nulidades. Então nós acreditamos que no julgamento no TRE, que vai acontecer possivelmente no próximo ano, esse processo seja anulado e o prefeito Padre Valmir continua normalmente sendo prefeito. Caso a condenação seja mantida no TRE, nós temos a oportunidade de estar recorrendo para o TSE em Brasília e estar levando essa discussão para Brasília, levantando nossas teses jurídicas, levantando nossas armas jurídicas para tentar comprovar a inocência do prefeito Padre Valmir e ele continuar sendo prefeito de Picos até o dia 31 de dezembro de 2020. A ação será julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, mas ainda não tem data marcada. A administração pública não pode parar, nós estamos tranquilos, obviamente que existem riscos de haver uma cassação definitiva, nós estamos cientes, o prefeito está ciente também, mas ele é muito sereno, coloca sempre as coisas na mão de Deus e espera que Deus faça o melhor para a população de Picos. O advogado fez ainda uma avaliação do trabalho da Prefeitura de Picos e afirmou que o prefeito está tranquilo e ciente das suas responsabilidades. Eu avalio que o Padre Valmir é uma pessoa muito séria, despacho com ele diariamente, vejo nele boas intenções, ele tem intenção de ajudar o povo picoense. Acontece que as prefeituras municipais, os estados estão passando por dificuldades financeiras e o município de Picos também atravessa essas dificuldades. Então, muita coisa que o prefeito tem vontade de fazer, ainda não conseguiu fazer por conta da dificuldade financeira. O prefeito Padre Valmir é um cidadão que trabalha por sua cidade, é um cidadão que não tem vaidade, não tem interesses próprios, e o interesse dele é acertar e conduzir a administração da melhor maneira possível para os picões. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.